Olá galera do canal, quem mais é o canal é o R$2. Se você gostou do canal, inscreve no canal, deixe o like e não esqueça de compartilhar com os amigos esse vídeo, morô? Rapaziadinha, como não tá tendo bloquinho de carnaval e de tarde na rua, tá ligado? A gente vai numa festa hoje, né? Que chama como é o nome da festa? Carna Party, rapaziada. O nome da festa chama Carna Party, tá ligado? Rapaziadinha, que eles contrataram o bloquinho, vai ter DJ, vai ter tudo. E hoje a gente resolveu trazer tudo dessa festa pra vocês, tá ligado? É um bloquinho da verdade de São Luís, né? Já faz um tempo também que nós não faz um vídeo no rolê, né? É, mano, é uma revoada. Entendeu? Só que a gente vai passar pra pegar a namorada do Murilo. Hoje o pai tá online e roteando. Tá ligado, rapaziadinha? Gosto do Murilo a conhecer a sua vida, tá ligado? Ela é uma pessoa muito gente boa, tá ligado? E porque é assim, tipo assim, ela vai começar a se apresentar no canal, tá ligado? Logo menos, né? Logo menos, ela tá aqui na minha frente, tá ligado? Não vou mostrar ela porque ela tem vergonha. Logo menos, rapaziada. Ela tem vergonha, tá ligado, rapaziada? Tá gravando assim, mó tempo aí, otário. É, é. Ela tá gravando aí, ela tá aqui? Tá gravando aí, ela tá toda, toda. Ela é toda, toda, toda. Agora ela se quer aparecer, agora que bebeu, porque quando tá sóbrio, eu não queria. Ou se ela queria assumir o Murilo? Poxa. Ah, gado, gado, otário. Ele é gado, isso que não é. Isso mesmo. Isso que é foda é ficar de vela. Ficar de vela é foda. Tá ligado? Ela é uma pessoa muito gente boa, tá ligado? E porque é assim, tipo assim, ela vai começar a se apresentar no canal, tá ligado? Logo menos, né? Logo menos, ela tá aqui na minha frente, tá ligado? Não vou mostrar ela porque ela tem vergonha. Logo menos, rapaziada. Já que ela... Ela tem vergonha, tá ligado, rapaziada? Ela tá gravando você mó tempo, hein, otário? É, é, é. Tá gravando ela mó tempo, ela tá toda, toda. Ela é toda, toda, toda. Agora ela se quer aparecer, agora que bebeu, porque quando tá sóbrio, eu não queria. Ou se ela queria assumir o Murilo? Poxa. Gado, gado, otário. Ele é gado, isso que não é. Isso mesmo. Isso aqui é foda ficar de vela. Ficar de vela é foda. Que folgado, né? Folgado, não. Que beleza é. Coisa boa. Que feio. Cara feio. Falou que eu não conheci a sogra. Nem fui. Chamou até pra entrar. Ah, conheci a sogra. Vai, eu vou gravar. Não, não sei gravar. Não vou gravar, não, não. Faladinha. Aí, grava. Oi, tia. Tudo bem? Sou a mãe da Isabela. Ei, tia, o que você acha desse casal aí? Você acha que vai dar certo? Você é a Fai? É. Você é a Fai, esse casal? Você acha que vai dar certo? Vamos ver, ó. Ah, tia, eu não sei não. Vamos ler? Aham. Carinha dele, ó. Tá bom, tia. Conheci ela só aqui. Me bebeu, velho. Ah, tia, ela fez isso. É bom que bebida lá e caia. Cara, sério, eu tô muito bebida. Vocês não tem o que fazer. Vai, Guida, já. Vai, cara, bebida. Não, mas vocês não querem conhecer quem casa tem bebida? Quero, vamos. Vamos, 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 vamos. Eles vão me agredir. Eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, tia, vamos lá conhecer a casa. Vem, Belas. Vai logo, vai logo, vai logo. Vai logo, ela vai conhecer. Bora, Lucia. Não, não lembro, mas o que é que a gente tá viando? E ti, Isaac. Isaac, Isaac. O meu marido também tá ali, tá ali, tá ali. É o padrão da Isabel. Cara, depois... Eu ligou a notícia, eu mandei a gris pra fazer a mão. Eu falei, Isabel, fala pra ele se andar, mano. Ela falou que tem vergonha. Mas a gente... Porque a gente é muito... Os caras fôs que entraram, né, mano? Os caras estão indo arrumar, tia. Só eu quero ver se vem casa em toda a coisa, arrumar. Aí depois aí eu tenho que... Não, mas a gente vai sair. Aí tá todo mundo arrumado, depois... Gente, o bebê é carinho, viu que vocês estão lançando. Tem que morrer o terceiro oito já. É o terceiro oito. Lógico, vai entrar. Pode encostar aqui, né? Vamos conhecer a casa da sogra do Murilo. Ah, tá felizão, né? Conheceu a sogra. Chega aí, ó. Aqui é o primeiro quarto. Ah, você nunca veio aqui. Se toca, Jão. Se situa, louco. Se situa. Com vergonha. Aí, os caras vão dar nada, tomar logo. Vou dar um gracão da mão na igreza aí. Deixa eu ver como... Boa? Boa, toma. Toma. Ó, monetização. Boa, cortando a monetização. Fica todo bobo, né? Fica todo bobo, Murilo. Vai dar na casa logo da sogra do Murilo. Ah, todo bobo, Murilo. Não tá aprovado. Não tá aprovado. Não tá aprovado. Como é? Não vê se ligaram. Não tá aprovado esse casal. Não tá aprovado. A sogra não aprovou, já era. E agora a sogra já aprovou. E agora, Giovanni? E agora, Giovanni? E agora, Giovanni? Os casais querem. Então vamos, que é ele. Boa, Giovanni. Vai de um carnaval. Esquenta. Novo casal conhecendo a sogra. Esquenta. Conhecendo a sogra. A cara dele conhecendo a sogra, rapaziada. Então é isso, rapaziada. A gente vai gravar tudo pra vocês. Então já senta o dedo no like. Não esqueça de compartilhar os amigos. Já são meia-noite. O Koji foi tomar banho ainda, mano. Já que o Isaac perde a noção de tudo, rapaziada. Quem vai filmar sou eu. Olha que eu, Fercinha. Ai, cara. Fica ali, rapaziada. Nós não bebemos. Então é isso, hein, rapaziada. Vamos voltar só quando a gente chegar lá na festa com vocês. Então já deixa o like e compartilha. Ai, eu perdi meu pescoço. Caralho, selfie. Você viu? Demorou? Eu tava sentado aqui. Ela queria vir aqui. Esquece, tamo na casa. Você tá muito animado, velho. Agora a casa tá friqueira, esquece. Koji já pegou o quarto. O Koji já pegou o quarto. É, tá ligido. Koji pegou o quarto. Koji pegou o quarto. Eu quero ir aqui. Na casa, eu quero ir aqui. Vou voltar a tercinha na gerênequinha dela. Ele vai atrás da loura. Ele não consegue estar sem a loura. Gravando dele em vlog aí, ó. Quantos, quantos você já pegou hoje? Quantos, quantos já pegou hoje? Ninguém. Koji falou, ei. Mentira. Ele tá aparecendo. É que o Koji falou que as minhas fez fila passar com ele. Ah, é muito mentiroso. Olha aqui, o Isago. Tomou fora, tá a mina em branca, né? Ah, o Koji tomou fora. A mina aqui é treinante. Caralho, Koji. Tava a banquela. Agora eu vou armar a mina pra quem tiver aqui. Chegou o Maigato Rolinha. Qual que é a sua parte? Ah, chega aqui na minha fechada. Viu? Só pronunciar pra galera. Viu? Vai ser bololo. Esquece. Esquece. O que você tem pra falar? E o meu peixe. Esse copo? Vazio. De copo cheio. É refrio. De copo cheio. Coração vazio. Aqui é copo vazio. Coração vazio. Ele tá mentindo. O que você vai fazer hoje, Murilo? Passar o bolo. Ah, desse jeito bosta? Pelo amor de Deus. Então, se fosse pra fazer a incenação. Filma tatuagem. Filma tatuagem, tu vai ver tatuagem. Pela tatuagem, meu pai. Passei, cachorro. Vamos passar, cachorro. Olha lá. Cachorro, pegou quanto? Eu já falei pra nós. Ah, parou. Parou. Olha os caras no plano lá. Olha os caras tá no plano aí. O que você vai fazer hoje, Murilo? Passar o bolo. Ah, pelo amor de Deus. Era pra você fazer o bolo. Pô, que dá hora. Passa o rodo, Fê. Calma, Fê. Vai, vou voltar. Vai, vai. Vou voltar. Vai, vai. O que você vai fazer hoje, Murilo? Passar o rodo. Ah, não. Vamos lá, então. Vai. O Murilo tá namorando, vai passar roupa porra nenhuma. É. O senhor também é lá. Cadê a tatuagem? O que você tá achando? É de tatuagem. Você fez lá no perigo? É, rapaziada. Pegou quanto, tudo, boys? Peguei nada, tô casado. Tá todo mundo casado, né, parça? É geral casado. É, pelo amor de Deus. Não, o Murilo é... No vídeo lá da... No vídeo lá de nós pegando as minas, você tava pegando todo mundo, agora você tá casado? Ah, rossi, tô rossi. E o Cê? Tá online ou tá rossi? Online. É, saco. Paga essa porra aí, tio. Cê é louco. Pô, corta essa parte do vídeo, parça. Você pegou fumando. Tava passando mal. Otário, do caralho. Tô passando mal, trouxe. Que otário, parça. Otário. Aí. Aí, seu já era. Aí, seu fio. Ó. Tô morto. Rapaziada, acabamos de chegar no Canapari, tá ligado? Chegamos aqui, tomamos um banho. Como é que tomou banho? Cojo tomou banho, tá ligado? Tá gostando do lanche, tá? Acabamos de pedir um lanche, ela fala... Nós, mano, a gente achou, tipo, um carrinho aberto, tá ligado? De última hora, mano. E eu peguei assim. Curtiu a festa, ou não, Cojo? Não, eu vou falar, né? Cojo tá cansado pra caralho, né? Bagasso que a gente fez lá. Bagasso é o meu laranho, tá baratinho. Vai bagunçando, pegou todo mundo, rapaziada. Mentira. Nem foi tudo isso. Porque é foda, rapaziada. Eu vou falar pra vocês, mano. Eu não sei vocês, tá ligado? Mas, tipo assim, eu fiquei mó triste, mano. Porque não teve carnaval, tá ligado? E, tipo assim, mano, se vocês já acompanham o canal, se vocês já viram o vídeo do carnaval e tal, mano, carnaval é a melhor época, tá ligado? Marchinha pra... A gente foi num bagulho que, tipo assim, canapari. Foi uma festa fechada que tocou o bagulho de carnaval. Mas, tipo assim, mano, não tem nada a ver com carnaval, tá ligado? E o carnaval aqui em Taubaté tem uma cidade que se chama São Luís. Que é, tipo... Quantos minutos que é? Uns 40 minutos? Ô, tirar a música. Rápido. Não é louco? Faz a mão direito, só por... Aí, rapaziada. Tipo assim, uns 40 minutos, tá ligado? Só que, mano... Tipo, vai muita gente, tipo, de várias cidades nesse carnaval. Se você tá vendo esse vídeo e já ouviu falar do carnaval de São Luís ou já foi no carnaval de São Luís, tá ligado? Mano, vocês não vão se arrepender, tá ligado? É o melhor carnaval. Só que, mano, tô com muita saudade, porque o último carnaval que eu fui foi em 2020, que é, tipo, o vídeo do canal, mano. Se você não assistiu esse vídeo do canal... Nossa, a gente pegou muita mina, tá ligado? Pra vocês que gostam de ver vídeos da gente pegando mina, vai nesse vídeo. Acho que é um dos vídeos que a gente mais ficou com mina, tá ligado? Nesse vídeo foi o primeiro que apareceu, né? É vergonha, parça. Nem deixou os caras ficando na primeira vez. É verdade. Foi o primeiro vídeo que o Kodi apareceu também, tá ligado, rapaziada? Tipo, ele nem gravava, porque o Kodi só tava lá parasitando mesmo. Foi o pior mesmo, tava igual um parasita aí. Foi o dia que os caras recrutou e eu... Pô, entendeu, rapaziada? Nem são mais dois. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quer mais vídeos como esse, de rolê essas coisas, mano, é só sentar o like, compartilhar com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal, demorou, rapaziada? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.